E a gente começa com um crime de homicídio, o homicídio de número 22, registrado em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Foi no bairro Morada do Vale. A vítima, segundo a polícia, é Igor Matheus. Testemunhas disseram à PM que ouviram disparos de arma de fogo e, em seguida, ouviram caído no meio da rua. E que o criminoso que atirou estava em uma motocicleta. Esse crime causou espanto nos moradores da Avenida Atlântica, uma vez que eles disseram que o Igor não tinha envolvimento com a criminalidade.